Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Segundo o Detran do Rio Grande do Sul, um grande número de questionamentos sobre a permissão para dirigir aos 16 anos tem chegado ao departamento pelas redes sociais e canais de atendimento. No entanto, a autarquia esclarece que não houve mudança e que a legislação atual exige que o candidato à primeira habilitação tenha no mínimo 18 anos completos. Os debates no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade penal parecem ter gerado a confusão. Se aprovado algum dos projetos de lei, em pauta, poderá também ser reduzida a idade mínima para dirigir, embora já haja uma mobilização para que isso não aconteça. Para o diretor-geral do Detran Rio Grande do Sul, Ildo Mário Zinvelski, reduzir a maioridade penal significa contribuir para aumentar a exposição dos jovens ao risco, bem como contribuir para um possível aumento da acidentabilidade para todos. Segundo o diretor, o risco para esse grupo pode ser maior em função da característica própria da idade, quando as estruturas do cérebro e a maturidade mental ainda não estão completamente formadas. O debate sobre a redução da maioridade penal no Brasil deve levar algum tempo ainda. Mas mesmo que venha a ser aprovada, algum dos projetos em discussão, a Associação Nacional dos Detrans e outras instituições já se mobilizam para não permitir que menores de 18 anos possam dirigir.